Em princípio, que eu sei que é o que vocês querem saber, em princípio eu acho que as primeiras duas semanas do estadual ele não deve, veja bem, isso é uma suposição, futebol sempre combina uma coisa hoje, depois de amanhã é outra, provavelmente que tudo isso vai depender do dia a dia, da evolução diária dele, da reação dele aos treinamentos, mas vai haver um cuidado e ele certamente não vai começar a pré-temporada, não vai realizar a pré-temporada no mesmo ritmo dos outros, o que não impede que ele faça uma boa pré-temporada e o que precisar de complemento vai ser feito na volta para São Januário, no decorrer do estadual, mas em princípio eu acho que as duas primeiras semanas do estadual ele não deva estar ainda em condições de participar. E aí Tchau.